O Rio Grande do Sul ficou em primeiro lugar no Brasil em número de atividades durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. No total, 34 instituições gaúchas participaram do evento, registrando mais de 21 mil trabalhos inscritos. Esse ano nós estamos surpresos com a quantidade de municípios, de cidades, de instituições que estão apoiando essa iniciativa. Mas tudo isso é um convencimento de que educação, ciência e tecnologia são os instrumentos decisivos para um projeto de desenvolvimento, para um pouco mais de autonomia social, para consciência política. Então é muito prazeroso ouvir isso, de que o Estado teve uma participação muito grande, porque estamos no caminho certo. No Brasil, foram 528 cidades inscritas, contabilizando 33.734 trabalhos. Acho que a parceria com o governo federal, a parceria com as universidades, criou esse ambiente de popularização da ciência. Isso tem tornado o trabalho muito mais efetivo e o Rio Grande do Sul deixa de ser o dos últimos Estados, como a gente vem se acostumando. Agora é um Estado protagonista também em ciência e tecnologia e nesse trabalho da iniciação científica. Obrigado. Obrigado. Obrigado.